Vamo lá pessoal! Vamo que vamo né? Vamos aqui cá soltaro! Vamos aqui cá soltaro! Não, não soltaro não, que negócio soltaro! Eu gosto aqui da Minha Akumazeta! Minha Akumazeta! Ah! Esta é a máquina! Olha isto aqui! Uma máquina babuja! Olha para isto! Uma máquina bossa! Olha para isto! Até conduz com bufatito! Olha para isto! O Lester é chato! Para vocês também é chato! Respondam aí nos comentários! O seu Lester é chato! Puta senão a mim não me larga! 1 e 2! Vamo que vamo! Vamo que vamo cá! E agora? Agora é que há babuja! Agora tem que fazer pelo menos 1 minuto e 50! Olha que questão! Vem cá comigo! Sou um profissional! Caralho! Eu sou um profissional dessa merda! Ei! Nem marquei o caminho e nada! Isso é! Agora que vai ser bonito! Acho que é por aqui! Olha se não for! Esquece de me marcar o caminho! Mas também não é preciso! Os porados não precisam de um bocado de marcações! Isto é a babuja! Isto é a babuja mesmo! Agora é para onde? Já não me lembro! Ajuda-me aí pessoal! Agora é para aqui não é! Acho que é! Mas se não for a gente vai ainda mesmo! Já está de lá chegar aí! Psh! Sai da frente Zé! Eu sou o maior! Não preciso que há de marcações! Nada pá! Quem é o boss? Eu sou o rei de GTA! Me diz aí um amigo! Acho que eu sou o rei de GTA! Eu não sei se eu sou o rei de GTA! Não vai! Se eu sou o rei de GTA! É pá! Pronto! A gente não discute! A gente diz que sim que são do rei de GTA! Não gosto de me chatear com ninguém! Vai caí mesmo de cima da... É pá! É pá! Não dá mais saltinhos! Não há mais saltinhos para dar! A moto do diásco pá! Já perdi ali uns segundos preciosos! Ahhhh! Palhaço! Mas isto vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vamos quase lá! Vamos quase lá! Vamos por aqui! E agora aqui é que é o perigo! Agora aqui é que é o perigo! Agora aqui é que é o perigo dos carros! E caso da moto! Caso da moto é um perigo também! Eeeeh! Quando um gajo vai a dizer isto! É toda a gente que aproveita para... Para atravessar a estrada e o diabo! Ah! Fiz um minuto e cinquenta eeeeee! Um minuto e cinquenta e dois! E o que me enganei ali numa merda! E subi de nível! Ah! Babuja! Vamos por aqui isto aqui sim! Vamos fazer a nossa dançazinha! A dança não é a arma Zé! Eeeet! Eeeet! Ah! Babuja! Ah! Babuja! Agora vamos! Agora! Já chega pá! Agora vamos mandar aqui uns foguitos! Não deu! Não é para dançar Zé! Agora não é para dançar! Agora é o Lester! Epa! Este gajo é chato! Moro! Ai! Busca-se! Não é essa arma! É esta aqui! Ah! Vamos aqui mandar uns foguitos! Ah! É! Ah! Babuja! Ah! Babuja! Adeus! 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 E um beijo! Chá! Chá! Beijinho! 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 Fui! Fui!